Colegas da educação, infelizmente essa semana não conseguimos votar na Assembleia Legislativa os projetos de interesse da categoria. Aquele que beneficia professores, trabalhadoras da educação adoecidas e o outro que consegue o reajuste de 11,36 retroativo ao mês de janeiro. Não houve coro na Assembleia. Nossa bancada do Partido dos Trabalhadores esteve presente todos os dias com todos e todas deputadas e deputados. Agora, na terça-feira que vem, o projeto volta à pauta a partir das 14 horas. Desde já estamos solicitando aos deputados e deputadas a compreensão da necessidade da votação. Caso isso não ocorra rapidamente, os professores perderão mais um mês de salário. Algumas professores estão doentes, com câncer, com doenças graves e não recebem desde janeiro. Por isso é preciso apressar a votação. A você que é trabalhador e trabalhadora da educação, nos ajude na mobilização. Conte conosco, estamos sempre presentes e na luta.